7 horas e 47 minutos, mutirão dermatológico no Agarram. Hoje devem ser atendidos cerca de 300 pacientes. E quem está lá ao vivo é o repórter Juliana Ribeiro. Bom dia Juliana, quem serão essas pessoas a serem beneficiadas aí hoje? Bom dia, Renata. Olha, são pessoas que estão aí para consultar com o dermatologista. Geralmente vai até o posto de saúde, se inscreve, faz a consulta, marca a agenda da consulta e aguarda ser chamada. E na tentativa de diminuir essa lista de espera, o Agarram promove esses mutirões. E a coordenadora do programa de residência médica, Carmélia Reis, conversa agora para a gente e vai explicar como é que vai funcionar. Bom dia, doutora. Como é que vai ser o procedimento? O paciente chega, consulta e já sai com o diagnóstico? Então, o paciente chega, já é examinado, consulta, é diagnosticado, tem tratamento e se for necessário ele faz também os exames médicos. Esses exames são feitos, marcados também aqui mesmo no hospital. Vocês contam com o apoio de alguma faculdade? Então, nós temos nesse momento, correndo com a gente, 77 alunos da faculdade de medicina do Distrito Federal, do governo do Distrito Federal. E eles nos acompanham para ter o aprendizado dessas doenças de pele. E esse é o quarto mutirão, né, realizado no Agarras. Vai ter outro ainda esse ano? Então, aqui no Agarram nós temos, esse é o quarto ano que nós estamos fazendo mutirões nesse sentido. Normalmente fazemos dois mutirões ao ano, no segundo semestre teremos um segundo. É sempre nessa média de 300 a 400 pacientes? É, sempre nessa média porque é o que nós damos conta de atender bem. Eu acho que isso é fundamental, um bom atendimento para o paciente. Muito obrigada pelas informações, doutora. Olha, Renata, durante todo o dia, né, os pacientes estão, pacientes marcados para o período da manhã e para o período da tarde. É com você. Ok, Juliana, obrigada, bom dia. E raízes de árvores estão destruindo asfalto, calçadas e placas de sinalização do plano piloto. Mas retirar as plantas sem autorização é crime ambiental. É fácil encontrar no centro de Brasília asfalto e calçadas nessa situação, danificados pelas raízes das árvores. No setor bancário sul são vários exemplos. As placas de concreto se soltam com a força da raiz. Você olha às vezes apenas a calçada, né, e acaba não vendo que tem a raiz ali embaixo. E aí acaba descuidando, acaba acertando, acertando, sei lá, o peito de aço ali, a parte do para-choque. Aí amassa aí. Aí paciência, né. Do jeito que tá aí é perigoso andar à noite, tropeçar, machucar, cair. O Distrito Federal tem mais de 4 milhões de árvores. Algumas espécies crescem muito e foram plantadas em locais movimentados. Ainda assim, ninguém está autorizado a retirar árvores, mesmo a que estão dando problema. Existe uma legislação rigorosa que permite a retirada somente pela Nova Cap em apenas 5 casos. Comprometimento fitossanitário da árvore, risco de queda iminente, interferência na rede subterrânea ou aérea de serviços públicos, problema que esteja causando problema de saúde aos cidadinos, desde que comprovado por um laudo médico. No ano passado, a Nova Cap recebeu mais de 10 mil chamados para vistoriar árvores. Retirar uma espécie sem um parecer técnico é crime ambiental e pode dar de 1 a 3 anos de prisão e multa. A seguir, enterrados corpos do menino assassinado em briga no trânsito e mulher morta por PM em uma festa. Agora são 7 horas e 50 minutos, não sai daí, nós voltamos daqui a pouco. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho